Aí eu pego pra tomar da escola e falo que eu tinha conseguido gravar. Então, eu amo, 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 eu amo. E aí também, aproveitando a leite, eu quero estar contando um testemunho para os irmãos. Vamos? Glória a Deus! Irmãos, assim que eu entrei pela leite, eu estava passando a cirurgia há muito tempo, muito tempo mesmo. E todas as vezes eu começava o meu processo e muito estava cedo. Mas eu nunca desisti de orar, porque é caos assim, quando essa cirurgia vem acontecendo. Quando foi assim, essa semana passada, eu tinha um médico, o meu médico pegou e falou assim, E, mil, o que eu poderia fazer com você, eu já fiz. Eu já caminhei com você, não posso fazer mais nada, Deus usou não para o quê? Aí, irmão, para o vitório de Jesus, eu bebei e fui lá na recepção. Quando eu cheguei lá, a minha cirurgia estava operada desde o dia 12 de vez em dia. Glória a Deus! E eu não estou bem em saúde. Às vezes eu venho, eu venho porque eu tenho fé. O Senhor é aqui que está a mentira, é aqui que está a bênção. Aqui é o hospital de nós que temos o Senhor. Então, se eu quero dizer que a hora que eu teste, a gente vai estar ali, no livro de ti, te há, sim. Por três, são altos que diz assim. Oração de fé. Está alguém que vosa a vida? Ora. Está alguém que vende? Não, se não for. Está alguém que vende? Chama os presbídeos, o crente, e ora sobre ele. O instinto com a frente, em nome do Senhor. E a oração da fé, salvará o homem, e o Senhor, o levantará. E se eu houver cometido pecado, serão pergórias. Irmãos, para honra e glória, a minha cirurgia vai ser terça-feira. E do outro lado, eu sou feliz. O outro lado, eu sou feliz, porque eu vou ter que passar de outra lado a frente. Mas tudo é barulho que pode, Senhor, porque eu, o Saúl, o Mãe, eu vou fazer muito mais. Porque eu quero sair, eu quero avisar uma pessoa doente. Nós temos muito pedido de pessoas que vão mamando. Pessoas chegando e falando assim, irmão, leva o pastor, leva os irmãos na minha casa, porque os pastores que nós teremos não passam a morte. Então, irmão, eu quero pedir nesse momento, pastor Déssimo. O que é pastor Déssimo? Alô, eu quero pedir o Senhor, porque é que o que diz, né? Eu quero pedir o Senhor, porque é o último. Porque eu creio que lá, irmão, que até aquele último momento, essa segunda, o Senhor pode se afinar de mim. E se a vontade do Senhor for que eu faça mesmo, para marcar para Deus se ver, oito horas da nossa vida. E assim que seja, vontade, meu Deus. Não, não. Amém. 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 Amém.